17 de junho de 2013 já faz parte da história do Brasil, o dia em que o gigante acordou. Que país é esse que tem vários interesses? Mesmo me sufocando com impostos não vou desistir. Deixa de última hora, mas minha hora é agora. Desculpe pelo transcoso, mas estou mudando o meu país. Através da minha voz, falo por todos nós. Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói. Deitado em best-spend, do povo acordou do foma. Posso gritar silêncio, força com força da bomba. É porque cansamos de acreditar em alguns alafários. Aumenta a leite, condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa. Eu sou protestante, coração valente. Na selva de pedra eu grito o que só vai depender da gente. Salve ó pátria amada e quando eu amo eu defendo a própria morte. Hoje não foi pro governo, aquele dia de sorte. É por direitos e não por centavos. Vem, vem pra rua. Quem sou eu? Eu sou aquele que cansou. De tanta impunidade, de juros abusivos, de todas as corrupções e de tantas falcatruas. Sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só lesman gentil verás que um filho teu não foge a luto gigante. Brasil acordou sem violência. Eu quero mudança pros nossos jovens, idosos e crianças. Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Só lesman gentil verás que um filho teu não foge a luto gigante. Brasil acordou sem violência. Eu quero mudança pros nossos jovens, idosos e crianças. Valeu DJ do Ninho, FZR e Frank TV que tá junto comigo nessa batalha. E com vocês também brasileiros e brasileiras. Vamos pra rua, vamos protestar. Porque só depende de nós o Brasil mudar. Então vamos que vamos.